Quando eu botei aquela foto aqui na abertura, a Rejane e o Alejandro, muita gente começou a mandar mensagens no nosso WhatsApp. Nossa, Juliano, eu ainda estou chocado com essa tragédia. Imagina, mãe e filho que moravam aqui em Londrina, estavam na casa do pai da Rejane, do avô do Alejandro, lá em São Jerônimo da Serra, cidade bacata, tranquila, e de repente, durante a madrugada, invadiram a casa. E das imagens do local, a casa não tinha muro, aparentemente não oferecia a segurança que a gente tem em alguns outros imóveis, mas o fato é que invadiram a casa, arrombaram a porta, dentro desse imóvel aí, foram direto para o quarto, onde a Rejane estava com o Alejandro, e lá executaram os dois. Foram, atenção, dois tiros contra a Rejane e cinco. Cinco tiros contra o Alejandro, esse menininho. Foi aquele vídeo dele brincando, Sandrão? Cinco anos de idade. E eu me perguntava, né, como é que alguém é capaz de dar cinco tiros contra uma criança de cinco anos? Desde a última semana, o Lamartine está aqui comigo? O Lama foi até São Jerônimo da Serra, foi até a casa, conversou com familiares, ouviu muita coisa lá, e desde o dia em que o crime aconteceu, o Lamartine, já se suspeitava da possibilidade de um crime passional, ou seja, a Rejane tinha um relacionamento com um homem, que está preso aqui em Londrina, acusado de tráfico de drogas, ela pôs fim a esse relacionamento, e dias antes do crime, ela teria postado uma foto com um novo namorado. Já se tinha uma suspeita de que a ordem para a morte poderia ter partido aqui da cadeia, aqui de Londrina. E isso, com o desenrolar das investigações, parece que está se confirmando, Lamartine. Isso foi o que você mais ouviu no dia lá, né? Exatamente, Juliano. Tanto é que, quando a gente chegou em São Jerônimo da Serra, e fomos gentilmente atendidos pelo delegado, ao vivo aqui no Balanço Geral, ele já confirmava naquela ocasião de que esta hipótese era a mais provável, ou seja, a polícia agiu rápido nessa soma de elementos para tentar entender o que tinha acontecido. Em menos de 12 horas após o crime, Portanto, naquela manhã, por volta do meio-dia, uma hora da tarde, já surgia esta hipótese mais forte, a de mais probabilidade, digamos assim. Portanto, no desenrolar da investigação, tudo está apontando para isso, porque esse ex-companheiro dela, que teria envolvimento com o tráfico de drogas, segue preso em Londrina. Portanto, havia a história também desta postagem na internet, e aí aquilo que você mesmo mencionou no começo do programa, né, Juliano? Aquela coisa de que não ficou comigo, não vai ficar com o outro. Essa é a hipótese mais provável. Agora, a forma como tudo aconteceu, né? As duas pessoas foram assassinadas, mas com uma violência brutal. A criança levou cinco tiros. A mãe levou dois tiros, um ao lado do outro. Como a gente mostrou ali no interior da casa, dentro de um quarto. E agora a polícia parece que vai chegando numa confirmação do que exatamente teria acontecido e quem seria o mandante desse crime, né, Juliano? Exatamente. O crime aconteceu há cinco dias. A polícia seguiu desde então investigando, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que a polícia tem. No dia, a gente falava aqui que o delegado estava respondendo no plantão por 52 cidades. E aí você imagina, né? Como é que você trabalha na investigação de um crime bárbaro como esse, dando atenção para tantos municípios? Mas a polícia... Atenção! Me dá as imagens, por favor, antes de eu conversar com o delegado Flávio Junqueira, que já está comigo aqui, do Pietro Cauã Lisboa Cirino. Quinze anos. Um adolescente que morreu num confronto com a polícia, esse final de semana, em Nova Santa Bárbara, no Norte Pioneiro. Com ele, a polícia acabou encontrando o revólver de calibre 38, drogas e dinheiro. E por que é que eu estou falando disso? Porque esse adolescente que morreu num confronto, atirou contra os policiais, os policiais revidaram, ele acabou caindo morto, lá em Nova Santa Bárbara. Ele pode estar envolvido no crime registrado lá em São Jerônimo da Serra. A polícia investiga essa possibilidade, e eu diria pra você de casa, meu amigo, minha amiga, grande possibilidade disso. Doutor Flávio Junqueira, gentilmente nos atende aqui, ele está comigo ao vivo, e vai me explicar um pouquinho de toda essa história. Doutor Flávio, como é que foi a investigação ao longo dos últimos dias? Como é que a polícia conseguiu avançar nesse caso? E já dá pra gente acreditar que, realmente, a ordem pra matar a Rejane, a ordem pra matar o Alejandro, partiu mesmo desse homem que está preso aqui em Londrina? Essa é uma possibilidade muito grande? Boa tarde, doutor. Boa tarde, amigo. Com relação ao mandante, tivemos bastante diligências aí durante esses dias, desde a data dos fatos até o presente momento, não paramos um minuto, incessantemente, nas investigações. Sabemos a repercussão e a gravidade dos fatos, e, através dessa autoridade policial e seus agentes aí, não paramos um minuto sequer. E, realmente, conseguimos, já na sexta-feira, provas robustas de que, realmente, o mandante do crime era o suspeito que nós tínhamos. A nossa linha de investigação veio a se confirmar. Diante disso, mesmo estando no pós, um plantão policial difícil aí, vim na unidade policial, eu representei pela prisão preventiva, o promotor de justiça, juntamente com a doutora juiz aqui, entenderam, realmente, que as provas ali, elencadas aos autos, eram suficientes, e definiram o mandado de prisão, ou seja, aquele indivíduo, o mandante do crime, que, em pouco tempo, sairia da cadeia, porque já tinha uma guia de remoção aí para o Creslon, ou seja, ele iria para o regime semiaberto, conseguimos segurá-lo, e hoje ele se mantém preso ali na PEL, continua na PEL, detido aí por esse bárbaro crime, com uma prisão preventiva decretada. Logicamente que as investigações parariam por aí, né? Ô, doutor, chegaram a falar da possibilidade de que ele teria ficado revoltado ao ver que a Rejane postou numa rede social uma foto, dias antes do crime, com o novo namorado, ou seja, é aquilo que a gente está acostumado a ver em tantos crimes passionais, em tantos feminicídios. Ele não se conformou com o fim do relacionamento lá atrás e nem dela ter assumido um novo relacionamento. Esse pode ter sido o estopim para que ele ordenasse a morte? Não tenho nem a dúvida disso. Ela fazia visitas, né, para ele na cadeia, depois de um tempo, acabaram separando, ou seja, ela não quis mais o relacionamento e passou a não mais visitá-lo. E, com isso, ameaças foram identificadas por áudios, por prints, e conseguimos levantar essas provas. Logicamente que também uma prova que foi contundente foi esse perfil que foi postado como relacionamento sério horas antes do crime. E, provavelmente, ele deve ter visualizado e deve, com certeza, ter solicitado aí para que os executores praticassem esse delito contra ela. Logicamente que, estando uma criança no local, o executor não tolviou e também executar de forma bárbara essa criança e ver a óbito no próprio local. Doutor, não sei nem se eu posso chamar isso de código de ética, mas, assim, entre os próprios criminosos, a gente sabe que há sempre uma determinação de preservar a vida de crianças. Nesse caso, o senhor acredita que pode ter partido dele uma ordem para executar também a criança ou ela foi morta porque estava ao lado da mãe? Porque me chama a atenção o fato do Alejandro ter recebido cinco tiros, ou seja, a pessoa executou também a criança. Não tenha dúvidas. Talvez a ordem não tenha partido lá do comando, do próprio detento ali para matar a criança, mas o executor naquele momento vislumbrando ali a criança no local e até pelo medo de ser identificado, acabou executando de forma bárbara a própria criança e a mãe logo em seguida para não ter dúvidas de que houvesse testemunhas com relação ao fato. Doutor, vamos lá. E o que é que a polícia já sabe com relação a esse jovem de 15 anos que morreu num confronto com a polícia em Nova Santa Bárbara? E a gente, quando recebeu essa informação, obviamente, a gente se assustou. Poxa, um jovem de 15 anos, um adolescente envolvido em confronto com a polícia, Pietro Cauanes Boa Cirino. Dá imagem para mim do que estava com ele lá. Ele estava com uma arma, ele estava com droga, ele estava com dinheiro, a polícia foi abordada, ele disparou contra a polícia e aí é aquela história que você conhece muito bem. A polícia tem elementos para acreditar, doutor Flávio, que esse adolescente pode ter participado do crime e até pode ter sido o executor, aquele que deu os disparos na região e no Alejandro? Não tenha dúvida. Tínhamos indícios já de que o adolescente, esse adolescente que foi morto ali pela polícia militar, ele realmente tinha participado e até executado, seria o executor do crime. Mas provas vieram a ser colhidas nesses dias após a prisão do mandante e conseguimos mais provas robustas, contundentes, a fim de demonstrar a participação plena e efetiva desse adolescente no crime. Nós não temos dúvidas que ele foi o executor do delito. logicamente que as investigações continuam a fim de possamos identificar que haja mais um comparsa no crime. as investigações estão bem adiantadas, mas essa dúvida quanto ao executor não temos mais dúvida. Temos provas robustas de que esse menino, esse adolescente de 15 anos apenas, deixe-se claro aqui, foi o executor do crime. Flávio, como é que funciona agora a questão de encerrar o inquérito? O senhor deve agora, diante da informação de que o adolescente que era o principal suspeito está morto, a ordem teria partido de um homem que já está preso. O senhor deve relatar esse inquérito nos próximos dias? O senhor está aguardando algum laudo, alguma outra informação? Não, no presente momento ainda temos diligências a fazer até porque entendemos que há mais um comparsa nos fatos. Então vamos buscar aí diligências visando a identificação desse comparsa. Logicamente que diante das provas contundentes que existiam, a polícia militar chegou ao local ali em Nova Santa Bárbara buscando novas diligências também e se deparou com esse adolescente que foi morto de posse portando na verdade uma arma de fogo que inclusive estava raspada e com quatro munições devidamente ali municiado o revólver e que naquele momento ao vir pegar a arma de fogo de sua cintura houve uma injusta foi repelida uma injusta agressão contra esse adolescente que veio a óbito no local em razão dos tiros disparados pela própria polícia militar. Inclusive novas diligências foram feitas já naquele momento foram encontradas drogas na casa de um suspeito que não se encontrava no local dos fatos então as investigações continuam a fim de tentarmos identificar mais um comparsa que entendemos que não havia apenas o executor não apenas esse adolescente no local estamos muito próximos de finalizar o inquérito mas ainda temos algumas diligências a fazer inclusive a espera do laudo de necrópsia entre outros fatores importantes da perícia que vão corroborar a nossa linha de investigação doutor Flávio mais uma vez muito obrigado por nos atender aqui eu sei da quantidade de trabalho que o senhor tem aí nas cidades todas pelas quais o senhor está respondendo parabéns ao senhor aos seus investigadores pelo trabalho rápido para esclarecer essa história e a gente fica acompanhando mais detalhes aqui uma ótima tarde do senhor